Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, nosso sexto episódio do God of War. Estamos aqui já com o nosso arco e flecha preparado para incendiar essas ervas daninhas. Mas, beleza, pelo que parece, causou um vapor e nós já podemos ir lá para cima. Então, vamos subir, vamos subir com as nossas asas. Beleza, asas do gavião. Sai daqui ratinho. Olha aqui eles. Cara, eu não sei como vocês são teimosos, meu. Se eu irão enfrentar o Kratos, vocês não são de nada. Olha, são meros fulgas, por assim dizer. Sai daqui. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu dar um abraço. Droga, eu esqueço que eles dão choque. Vamos estudar. Beleza, isso aqui vai fazer isso aqui andar. Eu acho. É isso aí. Ai, quase que não estava a tempo. Outro, olha. Beleza. Isso aqui está aqui. Ai. Ai. Sai daqui. Sai daqui, seu maldito. Isso aqui vai explodir, galera. Eu acho que se isso aqui se levar muitos golpes, explode. Eu não sei se é para usar. Deve ser para usar. Deve ser para levar lá para baixo. Ai, sai de perto, sai. Consegui ainda escapar. Ai, eu vou usar a vida. Minha defesa já está no meio. Beleza. Vamos empurrar isso aqui lá para baixo, galera. Ai, segura, coito. Agarra nisso. Nice. E agora? E agora? Ah, tá bem, tá bem. Vamos lá embaixo. Ativamos a alavanca. Subimos no elevador. Puxamos aquilo. E tornamos a descer. Entenderam? Já vamos ver, então. É fácil. Relativamente fácil. Puxa, coitinha. Puxa. Beleza, galera. Conseguimos. Agora deixa eu dar aqui a volta. Para eu empurrar isso para frente. Oi, não vai. Então... Ah. Sai daqui, seus malditos. Vocês não vão explodir minha... Aquilo que eu trouxe lá de cima. Morre. Nossa, eu gastei isso. Meu inimigo está um fraco. Para onde vai isso? Vamos ir. Só vejo uma passagem, galera. Ai. Se eu virar aqui... Segura, coitinha. Segura isso. Beleza. Vamos dar um chute, galera. Para ver. R1 e X. Explosão. Beleza. Esse ar ficou com mais força. Ah. E vai nos levar até lá em cima. Beleza. Vai, coitinhos. Vou voar, voar. Subir, subir. Não, ele vai esmagar a gente. Ai, ele esmagou. Olha que... Que interessante, meu. Não. Ai. Vamos abrir essa portinha. Bolinha. O que tem aqui? O chefão já. É o Hades. Não. Sai, suas mãos. Sai. Sai, suas mãos, maldita. Espera aí. Eu já cuido da saúde de vocês. Orbs para a gente, galera. Será que encontramos uma fonte infinita de orbs? Pois encontramos. Tipo, as mãos continuam nascendo. Nice. A gente podia fazer então isso. Até conseguir para ir uns 20 mil de orbs. Fazer o upgrade na nossa espada. Ah, não. Pararam. Pararam de nascer. Malditos. O que que tem nesse baú? Bacana. Pena de Fênix. Adquiriste uma Pena de Fênix. Recolhe mais duas para aumentares o total da tua magia. Beleza. Eu gosto que a minha magia seja aumentada. Assim como eu gosto que o nosso orbs também aumente. Ele olhando para as mãozinhas. O Critters é muito fera. Galera, vamos ver a nossa espada como é que está. Se dá para aumentar mais um level. Ó, ele vai começar a preencher. Vai, 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 vai. Ah, não chegou nem a meio ainda. Mais 3.600 esferas para fortalecer o item. Beleza, galera. Vamos voar. Sobe. Para onde é? Aí, para... Beleza. Bacana. O Templo do Hades é muito grande, galera. Sério, é gigantesco, meu. Deixa eu ver. Deixa eu jogar aqui perto. Não. E não. Deixa eu pegar o orbs. Beleza. Vamos continuar aqui. A nossa jornada... Eu mato eles só para pegar o orbs mesmo. Porque não são necessários matarem essas almas. Para que lado agora? Ah! Beleza. Esses baús vermelhos vão pegar todos, galera. Dá uma rodadinha. Oh! Olha! Olha o tamanho do martelo da criança. E aí? Estátua maldita. Virou pedra... Virou bronze? Ou pedra? Foi a medusa que se transformou em pedra? Ha, ha, ha. Mané. Vamos ler aqui esse pergaminho. O fosso de tártaro. As terras queimadas estendem-se até onde a vista alcança. Pois é. Vamos embora. Olha o maldito que ganhou vida! Sai daqui! Sai daqui! O teu tormento nunca acabará. Nossa, olha o martelo do bicho, meu! Ele martela a gente! Então martela! 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 Martelão! Lave tu isso então, meus irmãos de esparta chegaram! Beleza! Leva com o martelo, tu! Nós matamos o cara com o próprio martelo! Interessante! Me gusta! Vem cá! Vem cá, maldito! Nossa, meu! Volta o martelo, mas eu tomo da mão dele! Nós estamos ruins, galera! Triângulo! Ah, mané! Nossa! Muito bacana! Bacana! A arte conceptual desse jogo é muito fera, meu! Esses caras com o martelão estão muito, muito bons! E agora, será que é pra cair ou pra ir em frente? Será que a gente consegue atravessar voando? Não! Será que é pra... Eu não consigo ver! Ai! Maldito! A curiosidade matou o gato, galera! Quem manda ser curioso? O ditado já é velho, meu! De 1900 antigamente! A curiosidade matou o gato! Nesse caso, matou o Kratos! Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? Quem? O... O que? O gigante! Será que já vamos enfrentar o rei Hades? Nossa! Mistério! A ferraria! Não, não é o Hades, não é! Nossa! Que te... Deixa-me em paz! Deixa-me! Eu paguei o preço! Tanto sofrimento! Acalma-te, Deus ferreiro! Ah! Fantasma de Esparta! És mesmo! Bem, bem, bem! Pensei que Zeus já te tivesse matado! Pensei que por esta altura já tivesse escapado desta caixão! Ahahahah! Zeus pode ter-me prendido aqui! Mas tu és a razão do meu tormento! Não te fiz mal algo como a defes-tu! Eu persigo somente um olímpico! Bem, desde que seja apenas um olímpico! Ahahahah! Que unha suja! Procuro a chama do Olimpo! Sabes onde ela está? Para que propósito? Para o propósito que eu escolhi! Agora diz-me! Sabes da chama? Todos os autênticos filhos do Olimpo sabem dela! Aprendemos a respeitar o seu poder! Mas não te iludas com o seu brilho sedutor! Nem deuses, nem homens podem tocar na sua chama! Só preciso encontrá-la! Se encontraste a saída do submundo, com certeza encontrarás o caminho para a chama do Olimpo! Foste de uma grande ajuda, Hefesto! Ironia nível 8000! Nossa, como é que um cara com a mão tão grande, com as unhas tão sujas, consegue ser ferreiro? Ele deve fazer armas boas! Quase de certeza! Estou vendo uma luzinha brilhando ali em cima! Eu vou salvar aqui rapidamente rápido o jogo, galera! Beleza! Salvei! Eu tenho aqui uma alavanca! Eu puxo! O que que isso ativou? Ah, abriu a porta para a gente poder voltar lá para trás! Aí, galera! Perdão, eu estou um pouquinho rouco! Você já deve ter reparado nisso durante o vídeo, eu acho! O que tem aqui um... Vamos nadar! A água está quente, meu! Muito quente! Será que a gente consegue abrir essa porta? R1! R1! A porta bloqueada está adornada com o semblante do Lorde Hades! Pois é, está ali o Hades naquela porta lá, armado e fortinho, fazendo peitinho assim de galinha lá! Ok! Hades maldito! Não vejo a hora de te enfrentar! Bom, vamos voltar então aqui para trás! Ui! Ele acendeu aquilo ali de laser? Ui! Hum! Será que ele vai fazer alguma ferramenta para a gente? Era bacana se ele fizesse uma ferramenta que fosse útil para nós! Bom, viemos para trás e agora? Ah, não acredito, meu! Não acredito! Não acredito! Maldito de novo! R1! Estou apertando R1! Ah, para apertar R1 e rodar! Ok! Ah, tem ali uma plantinha! Beleza! Vamos colocar então essa porta ali! Ah, tem um sentido horário! Anti-horário! Para rodar isso! Continua! Ai, que raiva! Nossa! Que complicação! Nossa! É muito ruim rodar isso, galera! Temos que ir rodando devagarinho! Em sentido anti-horário! Vamos rodar até a porta! Ficar ali na direção daquela... Daquela erva daninha! Por assim dizer! E a gente coloca fogo ali! Que certamente vai nos abrir uma passagem! Tomara que esses brutamontes não ganhem vida! Aqui! Mais um pouquinho! Beleza! Vamos dar um tiro! BAM! Beleza! Vamos ver o que tem aqui para dentro! Ah, não queria um vida não! Beleza! Esses caras são muito chatos, meu! Com aqueles martelos gigantescos! Deixa eu ver! Eu preciso... Azul! Preciso do azul! Fica azul! Ficou! Beleza! Vamos continuar? Eu estou indo... Nem sei se... Para onde... Se era para pular, se não era... Estamos indo na sorte, galera! Olha, aqui a porta vai subir grade! Vai vir aqui bicho! A porta vai vir uns bichos aqui, meu! Ah! Uma espada! Como sabes quem sou? És o fantasma de Esparta! Todos sabem quem tu és! Hã? Todos têm medo de ti! Existem razões para isso! Eu não tenho medo de ti! É bom não teres medo, criança! O medo é um fardo pesado! Não sou uma criança, Krathos! Não importa o que tu és! O meu interesse foca-se no outro lado! Krathos, por favor! Preciso que me libertes! A demanda pela liberdade é também um fardo pesado! Não te posso ajudar! Lâmina do Olimpo! Faz com que teus inimigos sintam a fúria da lâmina, que acabou com a grande guerra! Beleza, galera! Vamos ver o que essa lâmina faz! Como é que eu uso ela? L3! L3! Nossa! O jogo fica em preto e branco! O Krathos fica muito mais rápido! E parece que fica indestrutível! Tem um tempo aqui no lado direito, até a lâmina acabar! Nossa! Muito bom! Nossa, o Krathos fica muito forte com essa lâmina! Pergusta! Mais cachorro! Mais cachorro! Meu Deus! Vamos pra lá, galera! Olha, eu vi aqui o baú! Eu vi aqui o baú! São meus! São meus os baús com orbs! Beleza! Agora a gente já deve conseguir orbs o suficiente, galera! Pra evoluir a nossa espada! Deixa eu ver! 3 baús! 460! Vamos ver pra quanto vai! Ah, é pouco! São pra ir 20 orbs! No máximo! Pensava que seria mais! E agora? Ah, tem... Beleza! R1! R1! Ai! Olha ali os arqueiros! Ai, não! É esse daqui! Atira com força! Beleza, Krathos! Nice! Agora eu vou deixar carregar, galera! Ah, já foi! Não, não salva aqui nada! Deve ter um ponto de salvamento lá pra frente! Eu acho! Assim espero! Tenho! O maldito! Esse baú de quê? Nós já passamos aqui! Eu vou abrir esse baú! Ah! Aqui eu lembro! Foi quando o Hades falou que nós íamos sentir dor! E que eu disse que nós não sentimos dor! Nós causamos a dor! Vamos queimar isso! E tenho certeza que cãezinhos fedorentos irão acordar! O Hades deve estar atrás dessa porta, galera! Vamos dar aqui! Isso aqui dele! Beleza! Mais um! Beleza! Fácil! Extremamente fácil! Pra você e eu todo mundo! Já arrancamos uma cabeça! Vamos arrancar a cabeça desse aqui agora! Vem cá, seu cabiçudo! Maldito! Vem cá! Matou? Ai, não! Tem que arrancar as três cabeças! Eu vou usar isso aqui sempre! Isso aqui é muito forte, meu! Pelo menos com esses inimigos do início! X! Ai, quase que eu falho! Eu vou matar esse primeiro! Primeiro eu vou matar esse! Peraí! Beleza! Essa rodadinha é boa! Beleza! Um já foi, galera! Um já vai ficar sem cabeça! Morre, maldito! Beleza! Vamos matar agora! Ah, beleza! Eu chamei! Sem querer! Beleza! Não faz mal! De maneira que a gente mata ele mais rapidamente! Trião! Nossa! Que brutalidade! Vem cá agora! Vem cá agora! Maldito! Sai! Bolinha! Boa, pingueira! Boa! Ah, galera! Será que o Hades está aqui? Eu vou continuar... Eu consigo perceber por que razão de seus gostava tanto de ti, Kratos! Claro que o Kratos é um guerreiro competente, galera! Mas, tipo... Essa deve ser a porta do Hades, meu! Ele vai ficar... Ah, eu vou enfrentar o Hades agora! Não quero saber! Eu ia enfrentar no próximo episódio, mas eu quero muito matar aquele maldito! Vamos abrir isso! Bolinha! Ai, de ser maldito! Eu estou chegando! Abre! Será? Caraca! A porta tem a... É o Hades, meu! É o Hades! Bichos fedorentos! Vai tomar banho! Vamos levar... Uma lâmina na cabeça! Olha lá! A porta... É o Hades! Sai de cima de mim! Sai, seu carrapato! Sai! Sai! Cachorro chato! E a gente agora não tem magia! Também esses inimigos são... São fáceis! Não são nada... Nada... Por ali... Por aí além! Não são nada complicados! Não precisamos de magia! Mas eu vou... Eu vou pegar aqui... Na mesma! Pegar! Eu vou pegar quando tiver azul! Verde! Azul! Beleza, galera! Galera! Vamos matar o Hades! Abre! Caraca! Essa porta é de ouro! Abre, maldito! É até pesada para abrir! Não acredito, meu! Olha lá em cima! Outra estátua do Hades! Nossa! Palácio de Hades! Ha, ha, ha! Bem-vindo, Espartano! Entra! Esta casa é tua! Desta vez... Não sairás daqui! Isso é o que vamos ver! Ha, ha! Isso é o Krent falando! Bom, galera! Eu não sei... Se falta muito ou pouco... Para a gente enfrentar o Hades! Não sei... Não faço ideia! Por isso, então... Esse vídeo vai... Ficar mesmo por aqui! Se vocês gostaram... Clique aí em gostei! Se gostaram bastante... Favoritem o vídeo! Que isso vai ajudar... Demais! E no próximo episódio... Com certeza... Vamos ter que matar o Hades, galera! Pessoal, muito obrigado... Pelo acompanhamento de todos vocês... Um grande abraço! Fiquem bem! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri